A Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar seus oitenta e cinco anos de história. A glória do Senhor. De vinte e um a vinte e quatro de julho. Vem sopra sobre nós. Participação de Eliande Oliveira. Eu vou chegar no tempo. Pastor Gilmar Fiusa. Pastor Elio Enay Maia. Estela Laura. Descansa quem te prometeu. Pastor Genival Bento. Pastor Elienay Cabral. A Lugiana. Pastor Nilson Gomes. Pastor Josué Martins. Pastor Abiezer Apolinário. Roséias de Paula. Assembleia de Deus Caratinga, oitenta e cinco anos. De vinte e um a vinte e quatro de julho, no Centro de Convenções Dário Grossi. Avenida Mocir de Matos, quarenta e nove centro. As plenárias de escola bíblica de obreiros acontecerão nos dias vinte e dois e vinte e três de julho, de oito às dezessete horas, na ADEC Templo Central. Rua Princesa Isabel, cinquenta e dois centro. Realização Assembleia de Deus Caratinga. Pastor Presidente, Eliseu Ferreira Coelho.